Eu coloquei aí dois filmes para vocês, estão vendo aí? São filmes conhecidos, vocês podem ver que são filmes bastante conhecidos, que nos mostram o quê? Nos mostram o filme chamado Todo Mundo em Pânico, que é uma paródia que constrói... Aliás, é um filme que contém muitas paródias diferentes de filmes de terror. Então, o que acontece? Não tem apenas uma, tem várias paródias diferentes de filmes de terror. E o que acontece? Ele faz logo de cara uma paródia interessante do filme Pânico, ok? Mas ao longo das sequências desse Todo Mundo em Pânico, ele vai trazendo várias paródias de filmes de terror. E aí, o que acontece a respeito disso? Trazer um filme de terror para um novo contexto, ou seja, fazer uma transcontextualização de um filme de terror para o ambiente, para o contexto da comédia, pode trazer novos espectadores, ok? E coloca como uma oportunidade de negócio para os estúdios de cinema. Isso é claro. Mas, por trás disso, nós podemos pensar também que coloca uma crítica ao formato e à ideologia desses filmes. Por exemplo, o formato, que esses filmes já não assustam mais, como antigamente, que essas fórmulas já estão batidas, que os famosos sustos que deixavam a gente aflito não funcionam mais como antigamente. Vocês já perceberam isso? Que os filmes de terror, hoje em dia, eles não têm mais aquela pegada tão forte para assustar igual antigamente? Pois é. Então, quando você traz uma paródia de filmes de terror, a gente está mostrando isso. Está mostrando que eles não assustam mais como antigamente e também que eles têm dentro de si uma ideologia que já não faz mais sentido. Então, aqui nós vamos vermos, por exemplo, algumas das questões das paródias que podem acontecer. Mas a paródia não está apenas em filmes de comédia. Sim, a paródia, como nós vimos lá no vídeo, ela tem na sua origem a questão cômica. Mas a paródia não está só nos filmes de comédia. Ela vem muito anterior a isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho